Música Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor Da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador O Espírito de Deus sobre ele pousará De saber, de entendimento, este Espírito será De conselho e fortaleza, de ciência e de temor Achará sua alegria no temor do seu Senhor Da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador